Pega aí para filmar, tá filmando aí, fala aí. Pega aí e filma aí. Para fazer para falar isso é só... Vai para a pele? Vai, vai, puxa, puxa. A água já está fora da estrada, já, né? Fora para a dente, fora para a dente. Moleque, tem um negócio muito doido lá, ó. Negócio muito doido lá. Fechado. Por isso que não sai. Pega aí, gente. Fala ali. Trabalho que era parceiro da prefeitura. Olha quem faz. Pera aí, pera aí. Salvar aqui.